O que é isso aqui? 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 O que é isso? O talento merece a reconhecimento. Por que não? Como isso se sente? O que você consegue? Você está morta! O que é isso? 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 Olha como eu não estaria morrendo hoje. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O velho grão A razão é a partir do meu lado Buta não é aquilo Não é isso Que eu quero Você está assustando Um dia Não é isso Não é isso Não é isso Você está assustando O que é perdido para ele que é eterno? O que é perdido para ele? 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 O que é perdido? O que é perdido para ele? 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 O honor é meu. Os heros se aproximam para a batalha. Ten segundos segundos. Vámonos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, o que aconteceu com aquele? Ei, o que aconteceu com ele? 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 O que é isso? Os heróis, eu abrirei um túnel perto de nosso corpo que leva ao centro de batalha. Usa-me bem. Oh, meus heróis terão terá este heróis também. O que você quer capturar esse mercenário? Eu nunca vi. O que é isso? 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 O que é isso?